Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Aqui está com tanta saudade que é muito beijo para vocês, tá certo? A tia hoje vai fazer, sabe o quê? O que a tia mais gosta de fazer, o treino ortográfico. Lembra do treino ortográfico? A tia agora vai fazer de novo com vocês. Olha, gente, tia Janinha, que eu estou sabendo, alguém veio no meu ouvido e falou. A tia Janinha fez o quê? Interpretação de texto, leitura. Vocês têm que ler, entenderam? Agora a tia vai ditar algumas palavrinhas para vocês, ok? A primeira palavra, coice, coice. A segunda palavra, tigela. A terceira palavra, ceia. Ceia. A quarta palavra, gelatina. Gelatina. A quinta palavra, página. Página. E a sexta palavra, vigia. Tia só disse seis palavrinhas. Por que a tia só disse seis para dar tempo vocês escreverem corretamente? Entenderam? Escreva no caderno. Depois mande para a tia corrigir, ok? Coloque o seu nome completo. Não é só o primeiro nem o segundo nome. É o nome completo. Beijo e até a próxima aula.